Pra fechar né, pastor? Fique à vontade, viu? Fique à vontade, tá sendo uma bênção. Grande É o Senhor E foi digno de louvor Nós temos um Deus grande Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Toda a terra Pede É o Senhor em quem nós temos a vitória Nos ajuda Que nos ajuda A cor doido de mim Por isso diante dele Nos gostamos Queremos o teu nome Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Que céu Grande Ele é grande É o Senhor Digno de louvor A cidade do nosso Deus Meu santo monte Que é a nossa alegria Pai A alegria De toda a terra Grande É o Senhor Que nós temos a vitória Que nós temos a vitória For me agradeço Moçamos emasz Queremos o teu nome Que nós temos a vitória Agradece Céus Queremos o Teu nome Engrandecer Engrandecer Senhor E agradecer-te Outra obra em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és O Deus eterno Sobito Pois só Tu és Pois só Tu és O Deus eterno Sobito Profetiza a igreja Pois só Tu és O Deus eterno Sobito No Brasil das nações Pois só Tu és Em São Paulo, Senhor Em mim, meu Deus Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra Pois só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra E Céus E Céus E Céus E Céus E Céus Aleluia, Jesus Se louvamos E louvamos a Deus Não é Deus Como o nosso Deus Poderoso Maravilhoso Recebe, Senhor Recebe, Senhor O incenso da adoração Que depositamos E depositamos aos Teus pés Junto com a nossa vida Amém Não adoramos só com a voz Com os instrumentos Tudo o que é em mim Bendigo, Seu Santo Obrigado Por essa noite maravilhosa E pelas sementes Que estão sendo plantadas E que vão trazer frutos Amém Para a glória Do Teu nome Seja Tua bênção Neste programa Sobre o pastor Ciro Toda a sua equipe Amém Em nome de Jesus Amém